é o indicador que me deu o que essa pontinha aqui é o que entrada porque vai aparecer depois aqui o triângulo para baixo tô com em duas região muito forte aqui ó duas e duas entrei vendido ao finalzinho entrei vendido vamos ver se vai dar um aqui indicador não fala não ver quem quer adquirir esse indicador já peça já o seu e aí eu quero romper nós tem uma região grande é uma região muito forte aqui da LTB tem também uma marcação de m15 aqui indicador falou venda temos aqui também duas confluências aqui embaixo indicando que ali é venda e entramos vendido tem que respeitar tem que respeitar não tem o que fazer não esse indicador é top demais quem tem interesse chama aí tô deixando ao vivo para vocês aí ver Oi e aí e já chama no direct adquire seu indicador e chega de fazer erro no mercado financeiro que não não aceita aí ó e pronto ali ó e seguindo o que indicador